Olá amigo! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia! As projeções de curto e longo prazo da Mana têm essa diferença fundamental. Decentraland foi o assunto da cidade em novembro de 2021, logo após o Facebook anunciar que estava mudando para a meta. Tokens de jogos e metaversos, incluindo Mana, dispararam nas costas dessa euforia. Em menos de um mês, o Mana apresentou retornos de quase 660% em torno de suas máximas. Mas isso não durou muito. No final de novembro, a ação do preço da Mana havia esfriado. No início de dezembro, começou a cair com o resto do mercado mais amplo. No momento desta publicação, ainda estava sendo negociado 50% abaixo de seu at. Na verdade, as recentes recuperações de mercado mais amplas também não foram capazes de fazer muito pela Mana. Ser ou não ser? Nos gráficos, parecia haver uma tendência interessante acontecendo. Diminuindo um pouco o gráfico diário, a ação do preço formou o que é chamado de padrão de triângulo simétrico. Agora, não há alta ou baixa inerente em um padrão de vela. Se o preço conseguir romper ou quebrar da estreita zona de consolidação que se formou nas últimas duas semanas, essa é a direção em que a altcoin continuará. Desde novembro, ele vem se acumulando em uma faixa muito estreita de cerca de US cifrão 2,5, 2,8. Tal consolidação significa que está se preparando para uma grande mudança. No entanto, ainda estamos para ver qual direção isso vai tomar. As métricas ontem também apresentaram um conjunto confuso de inferências. Por exemplo, a atividade de desenvolvimento dessa criptomoeda vem aumentando constantemente desde o final de fevereiro. Isso é um bom presságio e mostra que os desenvolvedores estão trabalhando continuamente para melhorar o ecossistema, criando confiança entre os membros da comunidade. Apesar disso, os endereços ativos diários na rede vêm diminuindo de forma constante. Simplificando, as partes interessadas e os investidores não estão exatamente entusiasmados com a mana e o que ela oferece no cenário atual do mercado. Na mesma linha, de acordo com dados da Glasnode, o número de novos endereços na rede também está caindo. Nem tudo está perdido. A ação do preço do mana está à beira de um movimento graças a um padrão de triângulo simétrico, que pode estar em ambos os lados. No entanto, os fundamentos ontem parecem indicar que um movimento de baixa pode ser um pouco mais provável do que o outro. Aqui, deve-se notar que um colapso daqui não significaria o fim da história para a Decentraland. Enquanto algumas pessoas ainda estão céticas sobre o metaverso, o Citigroup diz que vê um tremendo potencial neste conceito de realidade estendida ou metaverso. De acordo com a Fortune, a empresa também disse publicamente que acredita que a economia do metaverso pode valer 13 trilhões de dólares até 2030. Então, de um ponto de vista de longo prazo, as coisas permanecem otimistas. No entanto, os levantamentos de curto prazo precisam ser levados em consideração. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like para ajudar o canal, mas não esquece. Muito obrigada!